Imagine que você está andando pela Avenida 10, pisca os olhos e já está na Avenida Universitária. Mas eu não mudei de rua. Calma, você está em Goiânia, só isso. E aqui é assim mesmo. 10 e Avenida Universitária são a mesma rua. Idem para a Belíssima 136. No Marista é o número 136. Daí você cruza uma praça e puff, ela vira Jamel Sicílio. E segue assim até se tornar uma rodovia, a GO 020. Mas nenhuma avenida muda tanto, sem mudar o rumo, do que a T7. Aliás, ninguém sabe de onde tiraram esse T de tatu para botar nas ruas do Bueno. Bom, mas na primeira curva, a T7 já vira C4. Aliás, por que esse C de casa em toda a rua do Jardim América? Ninguém sabe ou não me contou. Nós estamos na mesmíssima avenida. Não mudou nada, exceto por essa baixada aqui. E a avenida que já foi T7, virou C4. Aqui nessa esquina, vira C12. E daqui pra frente, sem nenhuma mudança de rumo, ela vai mudando de nome ou de número. Nós não andamos nem 500 metros e a C12 já mudou de novo. Aqui no setor sudoeste, é a avenida C17. E pensa que acabou? Não, a gente vai seguir e você vai ver que ela muda de novo. A avenida chega ao fim com o seu quinto nome. Depois de T7, C4, C12, C17, ela aqui na Vila Lucie, região oeste de Goiânia, passa a se chamar C... C nada. Não tem sequência nenhuma, não tem nenhuma lógica. Vira Araxá, homenagem à simpática cidade mineira. Mas vamos combinar, ela não podia ser de Cabo a Rabo, ou Araxá, ou apenas T7? Um nome só? Mas por que tanto nome assim no meio do centro que é uma avenida só? A avenida Araxá segue em frente até encontrar a Bandeiras, que é Bandeiras só na Vila Mauá. Quando chega no Jardim Europa, passa a ser Veneza. Pelo menos fica na Europa, Jardim Europa. E mais um bocadinho, a mesma rua entra no setor Novo Horizonte e muda para a avenida Maurício Ribeiro. Vai entender. Em alguns bairros da cidade, o que enlouquece qualquer um é a falta de lógica na sequência das ruas. Principalmente no Jardim América e no Bueno. Olha, essa aqui, por exemplo, é a T5, no setor Bueno. Tá ali a plaquinha dela ali. A próxima ali devia ser o quê? A T6? Mas não, é a T15. Olha a plaquinha. Fica bem bagunçada. T35, T37, T38 vem antes da T37 e vai se misturando, né? É meio complicado. E na sequência da T15, T5 vem a T38, claro, hein? Tinha que ser, afinal nós estamos no setor Bueno. A T1, T2, T3 não sei o quê, é tanto número que você fica doido. Tá tudo confuso aqui, ninguém me sabe. E você sabe o nome da avenida entre o Goiás e a Polícia Federal? Não, não sei. Só o Jailson sabe, também ele trabalha aqui. Edmundo Pinheiro de Abreu. Então, a avenida chama-se Edmundo Pinheiro de Abreu, um antigo, já falecido, diretor do Goiás Esporte Clube. Mas a única placa de sinalização aqui com o nome da rua, tá ali, ó. Avenida Quinta Radial. Antigamente era Quinta Radial. E já tem algum tempo que a avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, mas não mudaram a placa. O estádio Aile Pinheiro, que todo mundo chama de Serrinha por causa do nome do bairro, oficialmente fica no setor Bela Vista ou no setor Pedro Ludovico. Ninguém sabe direito. Em algumas cidades grandes, como Nova York, por exemplo, num cruzamento como este, lá no semáforo tem uma placa indicando o nome da rua. Mas você pode pensar, meu caro repórter, isso são Estados Unidos, não é coisa para o Brasil. É sim, São Paulo tem. E Anápolis, aqui bem pertinho, também tem uma placa embaixo do semáforo indicando o nome da travessa. Podia ter, com certeza. Facilitaria bem, principalmente para a gente que é do interior. Você vê, já ficava bem mais fácil até baixar os endereços. Goiânia foi projetada na década de 1930 para ter apenas um triângulo, composto das avenidas Anhanguera, Paranaíba, Goiás, Araguaia, Tocantins e outras ruazinhas miúdas perto da Praça Cívica. A cidade cresceu, saiu da caixa e a prefeitura se esqueceu de dar alguma lógica à expansão das ruas. Ah, e só para encerrar, a famosa Praça Cívica chama-se, na verdade, Pedro Ludovico Teixeira, o fundador de Goiânia. Se estivesse vivo, certamente estaria aborrecido com a bagunça que viraram os endereços da cidade que ele criou para ser a mais moderna do país. Legenda Adriana Zanotto